Música Torre de transmissão de telefone celular, um assunto polêmico aqui em Rio Claro, várias reclamações Mas aqui no São Benedito, mais precisamente na rua 13, esquina com a avenida 15 Uma situação que está deixando os moradores muito preocupados Senhor Araldo, quantos anos aqui no bairro, nas imediações aqui no São Benedito? Há 50 anos, sou nascido e criado aqui Nascido e criado no São Benedito, o senhor Araldo já se mexeu bastante, né senhor Araldo? O senhor estava nos contando a respeito desse assunto, procurando prefeito, secretário O que o senhor tem a dizer a respeito dessa torre que parece que está vencendo o prazo, né? Que ela está aí há 15 anos e outra está sendo construída É, nós já tentamos de todas as maneiras com as autoridades e ninguém está tomando nenhuma providência E gostaria que não tirasse essa torre aqui que tem um problema de segurança pública Que ela está praticamente caindo essa torre aí E gostaríamos que alguém tomasse providência, né? Só que pelo fato que nós já entramos em contato com o prefeito municipal Com o secretário do CEPLADEMA, o senhor Milton E ninguém dá uma resposta para nós O CREA veio aí, eles não têm documentação, não têm alvará Não têm a planta de engenheiro, não têm nenhuma documentação Não poderia colocar essa torre de jeito e maneira E quais são as maiores preocupações, além do risco que o senhor vê que ela possa até cair A questão envolvendo saúde, uma série de fatores Quais são as maiores preocupações que vocês têm? A maior de todas é a radiação, né? A radiação, o barulho, 24 horas por dia E muito perto das residências Isso não poderia jamais ter colocado aqui Além do problema da segurança pública, né? Faz quantos anos que existe essa torre de transmissão celular nessa esquina aí, senhora? Mais ou menos 13 anos, né? 13 a 14 anos O senhor disse que existe um decreto assinado no ano 2001 Que estipula que essas torres precisam ser instaladas em áreas 300 metros Pelo menos distantes de áreas de residências e de comércios O senhor teve acesso a essa legislação? Tive É uma lei de 2001 assinada pelo prefeito Cláudio de Mauro O secretário era o Costa, Aristóteles Costa Assinado Que no mínimo a 300 metros de qualquer residência Não poderia colocar de jeito ou maneira essa torre E por isso que o senhor está vendo aqui É 3 metros da vizinha e 3 metros da calçada Isso é um absurdo A preocupação que levou eu a reclamar Porque eu estava esperando que falte uns 2 anos ou 3 para vencer 15 anos E foi falado que essa torre ia sair Nessa palestra que eu fui assistir Na prefeitura Tinha muita gente lá O carneval estava lá E daí foi falado que essa torre não é para ser colocada mais na cidade É beira de mato Bem longe da cidade E quando eu vi que eles vieram aqui E eles foram lá guardar umas ferramentas na minha casa E eu falei Mas para aqui O que vocês vão fazer? Ele falou assim Não, nós vamos colocar uma torre Eu falei Mas vai colocar outra Se é para tirar essa? Eu estou esperando Falei Aqui está todo mundo doente Tem uma doença na vista Que é uma queimação na vista A vista da gente Amanhece sempre irritado Meu marido A vizinha do lado A vizinha A outra vizinha A outra ali da rua 13 Ela gastou pagamento inteiro Em colista Nós não temos mais como viver aqui com essa torre